Música Música Sua vida muda de pé no chão Se mexer ajuda de pé no chão Sua vida muda de pé no chão Se mexer ajuda de pé no chão De pé no chão Esqueça todo o mal acontecido Amanhã é outro dia Punha um sorriso no seu rosto e vai em frente Pra viver, querer seja como nós De pé no chão Sua vida muda de pé no chão Se mexer ajuda de pé no chão Sua vida muda de pé no chão Se mexer ajuda Música Seja como nós Seja como nós Se esqueça todo o mal acontecido Amanhã é outro dia Punha um sorriso no seu rosto e vai em frente Pra viver, querer seja como nós Se mexer ajuda de pé no chão Sua vida muda de pé no chão Se mexer ajuda de pé no chão Se mexer ajuda de pé no chão Sua vida muda de pé no chão Se mexer ajuda de pé no chão